Pessoal, hoje a dica é muito rápida, mas também muito boa, é um filme que tá escondidinho, eu acho que a maioria de vocês ainda não assistiu, que fala sobre vida, sexo e amor, de uma forma super picante e também divertida, fica comigo pra você conhecer esse filme. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro, quer me ajudar, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se não quiser ou não puder, só se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo, eu já fico feliz demais, é isso, vamos pra essa dica. Steel Fabulos é uma comédia romântica lançada agora em 2024, é super recente e novinha, e ela é uma comédia romântica italiana, super divertida mesmo. Ela tá disponível no Amazon Prime Video, se você já tem o Amazon assinado já pode assistir, se você não tem, o link pra assinar também tá aí embaixo, é bem baratinho, acho que vale muito a pena, o seu catálogo é muito bom, de qualquer forma esse aqui é um filme super desconhecido, tá bem escondido mesmo no catálogo, eu acho que eu nunca vi alguém falando desse filme, Tive curiosidade, fui lá ver, ele fala de uma forma super divertida e também picante, recheado de cenas mais quentes, sobre a vida, sobre o dia a dia, envolvendo principalmente sexo, amor, a descoberta do amor em geral, olha só a trama desse filme. Na história, a vida de Madalena está em frangalhos, com uma carreira sem perspectiva e sem sorte no amor. Tudo muda quando ela encontra uma amiga imaginária improvável no corpo da estrela pornô Valentina Knapp. A missão de Valentina é ensinar Madalena sobre autoconfiança, amor próprio e a importância de se aceitar como ela é. Então, com a ajuda de Valentina, Madalena embarca em uma jornada de autodescoberta e aceitação, transformando sua vida de formas inesperadas e também bem engraçadas. Steel Fabulous é um filme super divertido de assistir, ele é perfeito para quando você quer uma noite mais levinha, quando você vai comer uma pizza super despreocupado mesmo, ainda mais quando você está acompanhado e acompanhada. Embora não tenha recebido uma pontuação alta pela crítica, essa comédia romântica tem momentos muito agradáveis e uma mensagem positiva sobre autoconfiança e aceitação pessoal. O filme também oferece uma visão refrescante sobre o mundo do entretenimento adulto, tornando ele até mais ridículo do que glamouroso. Então, no final das contas, Steel Fabulous pode não ser uma obra-prima do cinema, na verdade está bem longe disso. Mas é uma comédia romântica que cumpre o que promete, que é uma diversão leve e uma mensagem positiva de autoaceitação à verdadeira descoberta do amor. Para quem busca um filme para relaxar e se divertir, essa aqui é uma escolha muito boa, não deixa de assistir esse filme no Amazon Prime Video. Mas aí, curti essa dica? Vai querer ver esse filme? Não vai? Comenta aí para a gente saber. Vamos falar sobre ele. Quero te lembrar de dar o like no vídeo. Caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Isso aqui é uma roupa do meu Instagram e do TikTok. É só você digitar Teoria Assistindo que você acha facilmente. Eu também posto vídeos lá todos os dias. Eu sei que você vai gostar de me ver por lá também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho